É realmente como você disse, né? A gente vê a cena, o coração chega, pula. Pra gente que é mãe, então, pra gente que tem algum sobrinho aí nessa idade, ó, eu vou te falar que meu coração veio aqui na boca e eu engoli ele de volta, viu? Porque realmente é uma cena angustiante, né? Dá uma agonia de ver, dá uma vontade de ir lá e pegar a criança. E eu tô aqui no condomínio, onde essa cena foi registrada, e eu vou conversar com a Ana Clara Cerbeto, que é a gestora desse condomínio, que vai explicar melhor pra gente, inclusive, Luares, esclarecer essa questão. Então, tinha tela, não tinha tela nessa janela? Ana Clara, boa tarde. Tinha tela ou não tinha tela naquela janela? Muito boa tarde a todos. Tinha tela de proteção. Nas filmagens, muitas das vezes, Cristal, nós não conseguimos enxergar essa tela de proteção. E até mesmo é interessante nós falarmos sobre isso, porque as telas, elas têm prazo de validade. E muitos moradores, muitos condôminos, eles não sabem que esse prazo é de 5 anos. Então, se vocês aí possuem crianças nas suas casas, nos seus condomínios, verifiquem esse prazo, né? Estipulado pelas normas de segurança de 5 anos, se as telas estão ok. Mas nesse apartamento específico do vídeo da criança, nós tínhamos aí essa tela de proteção. Ana Clara, no momento do vídeo, a gente escuta, tem uma pessoa, a pessoa que está filmando, e aí vem aquele questionamento. A pessoa está filmando, não foi lá socorrer, não foi lá chamar atenção? O que foi feito no exato momento que aquele vídeo estava sendo feito? No exato momento que avistaram a criança na janela? O vídeo foi gravado por moradores que estavam nas áreas comuns do condomínio por uma questão de alerta, de preocupação com a criança. E no ato da filmagem, automaticamente a administração já foi avisada. E o nosso zelador, automaticamente, já foi de prontidão avisar a tia da criança que estava cuidando dela naquele momento, pra que ela fosse verificar o que a criança estava fazendo naquele momento na janela. Ou seja, ninguém ficou ali olhando só, assistindo a cena. Providências foram tomadas. E aí vocês foram até o apartamento depois, conversaram com a pessoa, e descobriram que a criança nem mora aqui no condomínio, né? Uma criança que está aqui de férias na casa da tia. Exatamente. Automaticamente, essa filmagem foi feita como forma de prevenção mesmo, pra que nada de pior acontecesse. E automaticamente a administração tomou as providências, né? Fizemos através de interfone e posteriormente fomos pessoalmente até o apartamento da pessoa. E essa criança realmente não mora no condomínio, né? Ela veio fazer uma visita à sua tia e até um alerta aí pros pais, né? Que estão aí com crianças em condomínios passando férias, principalmente condomínios clubes, né? Passando aí esse tempo com a sua família. Um alerta redobrado que a gente fala, né, Cristal? Com essas crianças aí, pra não perder aí de vista elas, porque pode sim vir a acontecer um acidente. E essa é uma orientação, eu vi aqui, ô Luares, a gente observou, tem bastante criança, inclusive tem crianças aqui. Andei dando uma olhada aqui, praticamente todos os apartamentos têm as telas, né? E essa é uma orientação que o condomínio sempre procura fazer pros moradores, Ana Clara? Sim, Cristal. Principalmente com apartamentos que possuem crianças e idosos, né? Que idosos também nós temos que ter esse olhar cuidadoso para com eles. Que eles podem ir ali, perder o equilíbrio perto da janela e acontecer algum tipo de acidente. Ô Luares, é realmente uma cena bem agoniante, né? Mas graças a Deus tinha tela aí, nada de mais grave aconteceu com essa criança. Obrigado.